O Coritiba perdeu para o Grêmio ontem à noite em Porto Alegre e acumula três jogos sem vencer. O resultado, com o resultado, Coxa segue com 12 pontos na zona de rebaixamento. Logo aos dois minutos de jogo, Luiz Fernando usou a cabeça para abrir o placar para o Grêmio. Em seguida, numa cobrança de escanteio, a bola sobrou para David Braz fazer o segundo do time gaúcho. O Coxa voltou melhor para a segunda etapa e aos 27 minutos, Natan Silva descontou. Final Grêmio 2, Coritiba 1.